Do livro Máximas de André Luiz, por Wagner Freitas Correia, capítulo 5, recebendo assistência, Máxima 9. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Nos fala o enfermeiro Lízias. Diversos são os padecimentos que poderemos encontrar quando culpados ao regressar à espiritualidade. Em grande número de vezes, estes sofrimentos afetam de tal forma nosso corpo fluídico, que acabam por ecoar também em nosso futuro corpo carnal. Fazendo com que os mesmos sintomas, as mesmas deficiências, verificadas na espiritualidade, sejam a ele transferidas. A dificuldade de fala para o caluniador, a idiotia para quem abusou dos dons da inteligência, a surdez para quem usou a audição para descobrir segredos e tirar proveitos criminosos para si, entre tantos outros padecimentos no corpo somático, são originários de erros pretéritos e abusos nas paixões inferiores. Podemos questionar ou estranhar por que alguns sofrem penalidades e padecimentos na espiritualidade quando desencarnam, por erros que cometeram, enquanto existem legiões de espíritos inferiores praticando o mal e interferindo de forma negativa no mundo material e espiritual, causando até mesmo mais mal do que quando encarnados. Talvez, o próprio verbo sofrer já possa dar início ao entendimento desta apenas aparente disparidade. Existem várias formas de resgate. Alguns já iniciam o pagamento por seus erros logo que desencarnam, sentindo-se culpados, arrependidos, sendo este o primeiro passo para recuperarem seu equilíbrio espiritual, chegando a criar para eles mesmos o ambiente e os padecimentos que julgam merecer, até mesmo plasmando em seu corpo perispiritual, os defeitos e as deficiências que os acompanharão até que se sintam plenamente justificados perante a própria consciência e a consciência cósmica. Estes espíritos já estão mais aptos, mais próximos de receber ajuda dos seus benfeitores espirituais, pois já possuem a vontade de redimir seus erros. Porém, isto só não acontece de pronto, porque ainda estão dominados pela revolta, pelo medo, pela insegurança, sentindo-se arrependidos pelo que fizeram, só que ainda não convictos que se tivessem outra oportunidade, não repetiriam os mesmos erros. Sentem-se incapazes de sair da situação por eles mesmos, ainda rejeitam a ideia de que precisam se humilhar, de pedir perdão, de serem julgados, ainda não estão totalmente libertos dos miasmas negativos que acumularam para si no período como encarnados. Aqueles, entretanto, que não estão sofrendo consequências diretas pelos erros cometidos, que continuam na espiritualidade a praticar o mal nas mais diversas formas, sofrem sem o saber, sem ainda admitirem. São os que estão presos às teias dos vícios, das paixões inferiores, endurecidos, incapazes de se arrependerem. Muitos deles são inteligências poderosas, que dentro de suas possibilidades, guardam uma força que os mantém isentos de padecimentos, tamanho o ódio e o desprezo pelo bem que carregam imantados ao coração, que formam um escudo protetor contra os sofrimentos morais que atingem espíritos culpados, já arrependidos. Podemos questionar que melhor seria continuarmos após o desencarne endurecidos no mal, sem arrependimentos, entregando-nos às paixões inferiores, transformando-nos em espíritos das trevas, destilando ódio, promovendo o mal, andando em legiões voltadas a prejudicar a ascensão de espíritos interessados em evoluir, e assim, ficarmos isentos da dor e do sofrimento moral e físico, podendo gozar de uma relativa liberdade de ação, para agir conforme melhor nos aprover. Essa seria a lógica da conveniência, se não soubéssemos também que o nosso sofrimento será sempre proporcional às nossas faltas, e virá mais cedo ou mais tarde. Continuar no mal só prorrogará o inevitável, e pior, com um número maior de faltas, teremos, consequentemente, um tempo maior de resgate, de sofrimento, de demora em poder almejar novos e importantes desafios evolutivos, e também, caso a insistência no mal supere aos limites impostos pela previdência divina, esta poderá nos isolar, de tal maneira que nos impossibilite de continuar agindo de acordo com a nossa vontade, para que assim, não possamos prejudicar a mais ninguém, e nem a nós mesmos. Como no caso de encarnações dolorosas em corpos físicos, por suas condições, impossibilitem-nos de termos total domínio sobre nossas ações, como na etiotia, na deficiência física, nas doenças cerebrais. Este isolamento pode ocorrer tanto no plano espiritual como no carnal, de diversas formas, para fazer com que o culpado volte-se para dentro de si mesmo, e encontre as respostas que o levarão a finalmente dobrar, a ser viz, e retornar ao caminho evolutivo. Muitos podem julgar que isso vai contra o livre-arbítrio concedido por Deus à criatura. Mas se a justiça humana, tão distante ainda da divina, já se preocupa em isolar da sociedade o malfeitor para que ele quite seus compromissos e de alguma forma busque sua reintegração na sociedade, maior ainda é a responsabilidade das equipes do bem em evitar que abusos sejam cometidos e que o mal atinja aqueles que não o fazem por merecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto